São algumas das condições socioculturais nas quais vocês terão de exercer a sua atividade intelectual no Brasil. É um panorama que vocês têm que conhecer muito bem desde já, porque é ali que vocês vão viver e isso será o cenário das suas vidas. Para entrar neste assunto, nós temos que dar primeiro uma ideia do que é alta cultura, para nós podermos entender como é que esta questão se coloca no Brasil de hoje. Muito bem, à medida que o ser humano vai se desenvolvendo a partir do seu nascimento, ele vai atravessando uma série de conquistas ou de apropriações da linguagem. linguagem no sentido mais amplo possível, não só linguagem verbal, quer dizer, toda apreensão e domínio de signos e significados. O que se vê, então, é uma espécie de uma escalada, onde o indivíduo vai conquistando círculos cada vez maiores de linguagem, que lhe dão acesso à convivência com círculos maiores de pessoas. E, portanto, há maiores e mais complexas possibilidades da ação humana. É claro que o primeiro círculo que ele tem que conquistar é a comunicação imediata com a sua família, com o pai, a mãe, irmãos, etc, etc. E nós sabemos que ali todas as deficiências de linguagem que a criança tem serão supridas, de certo modo, pela própria família. Quer dizer, por exemplo, a criança que chora porque ela quer alguma coisa e ela não consegue dizer o que é, os pais fazem um esforço para entender e, às vezes, frequentemente acabam adivinhando. Então, não é propriamente ela que domina a linguagem, né? Quer dizer, existe um sistema, existe em torno dela um sistema de amortecedores que visa facilitar a comunicação dela por um esforço a mais do receptor e não do emissor da informação. É claro que esse sistema de amortecedores vai diminuindo à medida que o tempo passa. Quer dizer, na medida que você cresce, espera-se que você mesmo domine a sua linguagem sem que os outros tenham que facilitar a sua expressão. E assim por diante, depois o indivíduo começa a ter amiguinhos, vai para a escola e ele vai tendo que conquistar um repertório, não só um repertório, mas um sistema de signos cada vez maior e cada vez mais organizado, cada vez mais flexível e cada vez mais eficiente. Isso até o ponto em que, quando o indivíduo está próximo da idade madura, supõe-se que ele seja capaz de expressar e de comunicar tudo o que é necessário para a sua subsistência na sociedade humana. E se ele não souber, então dane-se. Quer dizer, se ele não consegue explicar as suas necessidades, os seus objetivos, ninguém tem nada a ver com isso e ninguém tem obrigação de ser tolerante e compreensível com ele. Então, no período da adolescência, onde o foco da convivência do indivíduo vai sendo transferido da família para o grupo dos seus coetâneos, das pessoas da mesma idade, surge uma dificuldade que pode chegar a ser muito dolorosa em certas circunstâncias, que é a da conquista da aprovação pelo meio social. Quer dizer, você tem que ser aceito pelos seus professores, você tem que ser aceito pelos vários grupos de alunos. E a aceitação depende de que as pessoas te sintam como um semelhante, te sintam como alguém que fala a mesma língua deles, que quer as mesmas coisas. Em tudo isso, na vigora, sempre a definição de Santo Tomás de Aquino, da amizade como idem vele idem nole, quer dizer, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Se o que você quer é aquilo que eu quero, e se o que você rejeita é o mesmo que eu rejeito, então você é meu amigo, você faz parte do meu grupo, etc. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum ver como a sociedade criou uma série de mecanismos para facilitar esta integração, porque a formação dos grupos de amigos aqui se dá, sobretudo, vamos dizer, pelas afeições comuns que as pessoas têm a certas atividades. Por exemplo, tem um clube de debates, tem um clube de música, tem um clube de roqueiro, tem um clube de punks, etc. Então você logo, como diz, encontra a sua turma. Encontrar a turma significa você adquirir uma linguagem que seja a mesma deles. Isso aí não é fácil. Você vê que às vezes pessoas que no aprendizado propriamente escolar podem ir até muito mal, às vezes revelam uma habilidade extraordinária nesse sentido. Quer dizer, quando elas tomam contato com um novo grupo social, elas assimilam facilmente a linguagem daquele grupo e se integram ali facilmente. O que levou esse pessoal das inteligências múltiplas a reconhecer aí uma forma específica de inteligência, quer dizer, uma habilidade específica, aquela habilidade, eles chamam de inteligência social. Não é isso? Então, essa inteligência social, umas pessoas têm a mais, outras têm a menos. E, com frequência, um indivíduo que vai muito bem nas matérias escolares, em matemática, em línguas, ele pode ser péssimo nisso aí. Quer dizer, ele consegue, por exemplo, aprender uma língua se você a ensina, vamos dizer, pela gramática, por exercícios, etc, etc. Mas ele não consegue apreender aquele código complexo de conduta desto ou daquele grupo. Então, ele se integra mal ali. Então, esta conquista da aprovação dos grupos sociais, sobretudo dos grupos coetâneos, é um elemento básico da personalidade humana. Quer dizer, um indivíduo pode simplesmente se desgraçar se ele não conseguir passar com certo êxito por esta etapa. Então, ele pode ficar, o que a gente chama de feito socialmente desajustado, quer dizer, alguém cujo nível de comunicação com os seus coetâneos não é adequado. Entra aí também, vamos dizer, a comunicação com a autoridade, quer dizer, com a sociedade no sentido, vamos dizer, da hierarquia de comando também. O que significa também, vamos dizer, a apreensão do sistema de leis vigentes. Claro que todo grupo tem as suas leis, mas essas leis em geral são tácitas, quer dizer, não são declaradas. Agora, existem as leis que foram aprovadas pelo parlamento, que são leis que oficialmente são vigentes e que você é obrigado a cumprir. Note que o conhecimento que as pessoas têm dessas leis é extremamente precário. Se você interrogar um cidadão brasileiro, por exemplo, sobre o Código Penal, ele não tem a menor ideia de quais são os delitos previstos no Código Penal. Perguntar sobre o Código Civil, seus direitos e deveres, o sistema de propriedades, o pessoal em geral não sabe quase nada a respeito disso. Aqui nos Estados Unidos sabe um pouco mais, mas mesmo assim, a distância que existe entre os conhecimentos que o cidadão usualmente dispõe e a totalidade do sistema legal vigente é uma diferença abissal. Quer dizer, as leis, hoje em dia já se contam, as centenas de milhares, ninguém tem o controle disso, nem mesmo os profissionais que lidam com isso, os advogados, juízes, promotores, etc. eles também não têm o conhecimento do sistema integral das leis. No entanto, continua em vigor aquela máxima, aquele preceito de que ninguém pode jamais alegar o desconhecimento da lei. Quer dizer, se você infringe uma lei e diz que a infringiu porque não a conhecia, isso não é considerado uma desculpa válida. Quer dizer, há o princípio de que o cidadão tem a obrigação de conhecer as leis, mas ao mesmo tempo, esta obrigação é impossível de cumprir porque as leis são em número demasiado. Então, isto aí, por sua vez, contraria outro princípio do direito, que é o princípio de que ninguém é obrigado ao impossível, ad impossibilia nemo tenetor. Quer dizer, se você é obrigado a conhecer as leis, mas o conhecimento das leis é praticamente impossível, então você está sendo obrigado ao impossível. Então, aí você tem um loop, lógico. Você é obrigado a uma coisa, mas ela ao mesmo tempo é impossível. E você, por sua vez, não pode alegar essa impossibilidade. Então, basta isso para você ver como a integração do cidadão na sociedade pode ser uma coisa bastante complicada. E a dificuldade de você integrar a sociedade é claro que fomenta um estado psicológico de extrema insegurança. A insegurança, por sua vez, impele o indivíduo a buscar a proteção da autoridade, o que, por sua vez, aumenta o poder da autoridade e, portanto, aumenta o número de leis. Então, isso que eu estou descrevendo, isso acontece para todas as pessoas, sem exceção. Quer dizer, a não ser que a gente fique em casa. Digo que não, o Bob Hope, aquele cômico americano, que escreveu um livro de memórias chamado Nunca Saí de Casa. Mas o que o sujeito tem para contar? Então, a não ser que você nunca tenha saído de casa, algum desses problemas você vai ter topado. Quer dizer, a integração num grupo cuja aprovação você necessita. Ou que, ao contrário, o grupo te rejeita, sem nem que você saiba o porquê. E também a integração na sociedade maior, no mundo das leis e do direito. Claro que, além do mundo das leis e do direito, existe o mundo gerador das leis e do direito, que é o mundo da política. Frequentemente, as pessoas desenvolvem alguma participação no mundo da política, ou seja, no mínimo, no mínimo, através do voto e através das opiniões. Antes de ter a mais mínima ideia de qual é o sistema legal vigente. Existe uma coisa incrível, que as pessoas não conhecem as leis, mas elas exercem alguma influência aí, através do voto, dos debates, etc. Isso quer dizer, por aí você já nota que a integração do cidadão na sociedade contemporânea é um negócio cheio de percalços, cheio de contradições, cheio de problemas. Mas, justamente no período que vai da adolescência até a primeira mocidade, digamos, sei lá, dos 12 até os 21, 22 anos, é o período onde o seu meio fundamental deixa de ser a sua casa, a sua família, e se torna a sociedade maior. Então, é justamente nessa fase que aparece o problema da integração, da adaptação social do sujeito. Note que o conceito, por exemplo, dos inadaptados, dos desajustados, dos marginais, etc., etc., também é relativo, porque o marginal também está integrado em algum grupo. Quer dizer, um sujeito que está totalmente fora das leis, que está sendo perseguido pela polícia, etc., etc., ele não está socialmente desajustado, porque ele está perfeitamente ajustado, digamos, dentro do grupo dos narcotraficantes, ou dos batedores de carteira, ou sei lá o quê. Quer dizer, ninguém existe sozinho. Quer dizer, a existência humana, ela se dá através de uma trama de relações que implicam, vamos dizer, expectativas, aprovação, desaprovação, simpatias, antipatias, etc. E nós temos que lidar com isso 24 horas por dia. Então, qualquer atividade humana implica sempre uma expectativa quanto às reações que as pessoas em torno vão ter a respeito daquilo. E se você não tem isso, você não tem o conhecimento disso, você está completamente desorientado. Quer dizer, você ser capaz de prever até certo ponto as reações das pessoas às suas ações e palavras, é a condição sine qua non para você viver em sociedade humana. Então, você imagina a quantidade de conhecimento, como uma pessoa, como uma burra que seja, precisa ter simplesmente para ela viver em sociedade. E imagina a quantidade enorme de códigos, que pode ser capaz de expressar verbalmente, mas que ela saiba operar de algum modo. Coisa muito mais complicada, por exemplo, do que você aprender gramática na escola. A diferença é que, vamos dizer, é que é um aprendizado puramente empírico, e na maior parte dos casos, é tácito, é feito por impregnação semiconsciente de hábitos. E nós sabemos que tudo aquilo que é aprendido, vamos dizer, sem uma atenção específica, é muito mais fácil do que você aprender com atenção, do que você aprende com atenção deliberada. Não é isso? Então, por exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, se você tiver que explicar cada um dos movimentos que você fez e quais os movimentos que dão certo e quais que não dão certo, você precisaria escrever enciclopédias inteiras e você jamais chegaria a aprender a andar de bicicleta. Quer dizer que você tem certas impressões, e essas impressões se gravam na sua memória e elas se articulam umas com as outras e você acaba aprendendo o que é para fazer. Esse aprendizado não é totalmente inconsciente, mas o processo do aprendizado é inconsciente. Quer dizer, o que se passou? Como foi que você aprendeu isso? Não dá para você explicar como aprendeu. Então, toda esta fase da vida, então, é enormemente problemática. E o que está em questão durante todo este período não é nenhum problema objetivo, é você mesmo. O seu centro de preocupação é o seu próprio umbigo. Porque você está interessado em saber se as pessoas te aprovam, se o que você fez será bem ou mal recebido, se você é um sujeito socialmente simpático ou antipático, se você está dentro ou fora do código, e assim por dentro. Quer dizer, o foco da preocupação, o problema é você mesmo, você é um problema ambulante, um problema para você mesmo. Então, durante todo este período, qualquer preocupação que o indivíduo tenha com questões objetivas, nunca é direta, passa sempre pela preocupação subjetiva. Por exemplo, se o indivíduo está tentando aprender a jogar futebol, ele tem duas preocupações, ele quer ser aceito pelo time. Esta é a preocupação primeira. O aprendizado da técnica do futebol é somente um meio para isto. Então, o olhar que o sujeito lança sobre as coisas é sempre duplo. Ele está sempre, vamos dizer, medindo a dificuldade externa e medindo a dificuldade externa em confronto com a sua dificuldade interna, com o seu próprio estado. Mas o objetivo de todas as ações é sempre o próprio indivíduo. Ele precisa de algo, ele precisa se integrar neste grupo, ele precisa da aprovação de tais ou quais pessoas, ele precisa que a namoradinha goste dele, e assim por diante. Então, isso quer dizer que esse período da adolescência e juventude é um período de subjetivismo atroz. O critério máximo de julgamento de tudo é o meu próprio umbigo. Só quando os problemas básicos da integração social estão resolvidos e já não são mais problema, é que sobe um espaço no HD mental do sujeito para ele pensar em problemas objetivos. E isso acontece quando a situação social do indivíduo se estabiliza de tal modo que ele já tem um domínio dos códigos habituais, ele não precisa mais pensar nisto. Então, por exemplo, o sujeito agora tem um emprego, então ele sabe o que se espera dele naquele emprego, ele sabe o que ele tem de fazer, ele tem uma família, ele tem um conjunto de obrigações, de desafios que ele tem de enfrentar e esta atividade se desenrola dentro de um quadro de expectativa social que já está estabilizado e que não necessita de uma atenção específica mais. A não ser que aconteça algo de anormal. Por exemplo, o seu chefe mudou. Você tinha um chefe que era assim, assim, assado, de repente chega outro sujeito lá com uma mentalidade completamente diferente. Então, cria momentaneamente um desajuste. Está certo? Se esse desajuste acontecer a todo momento, você está liquidado porque você não conseguirá sair da situação de insegurança juvenil. Está certo? Então, mas quando estabiliza o quadro, então o indivíduo está pronto para começar a desempenhar alguma atividade real. Quer dizer, ele começa a cuidar de problemas objetivos. Por exemplo, se ele é um mecânico de automóveis, ele já não precisa mais saber se o cliente da oficina gosta dele, não gosta dele, ele precisa consertar o carro. Quer dizer, que o problema subjetivo tem que ser deixado de lado por um momento e ele tem que resolver um problema realmente. Muito bem. Todo o período que nós chamamos de educação do indivíduo, que é, vamos dizer, desde a infância até o fim da adolescência, é centrado, então, na própria pessoa. E o problema que está sendo trabalhado ali é o do ajustamento social. Entendeu? Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando você está estudando história no ginásio, você não está interessado propriamente nos fatos que aconteceram na história. Você está interessado em você ser aprovado no exame do fim do ano. Quer dizer, o foco central é você mesmo. A história é um instrumento. O seu aprendizado da história é um instrumento para você conseguir uma aprovação da qual você necessita. também é claro que existe aí, fora dos problemas do aprendizado escolar, existe o problema das afeições, daquilo que você gosta ou não gosta. Nesse período, por exemplo, você pode descobrir que você gosta de certas disciplinas na escola e você não gosta de outras. Algumas mexem com a sua imaginação, lhe dão uma satisfação subjetiva. Note bem que mesmo aí o foco não é ou não está no objeto propriamente dito daquela disciplina, mas na satisfação que ela dá a você. Não é isso? Então, por isso mesmo, todo o processo de educação é um teatro. Tudo que se passa na educação não corresponde à realidade do que está sendo ensinado, mas à situação pedagógica. criada. Não é isso? Por exemplo, no ensino de uma disciplina qualquer, a ordem do ensino não refletirá a estrutura interna da disciplina, mas a ordenação pedagógica que for considerada a mais propícia para o seu aprendizado. Não é isso? Então, isso quer dizer que coisas que não têm grande importância na estrutura interna da disciplina pode ter importância pedagógica porque elas são mais fáceis de ensinar. Não é isso? Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu estava no ginásio, eu tinha um professor muito original de biologia e naquela época estava tendo um problema diplomático entre o Brasil e a França porque os franceses estavam pescando camarões nas costas brasileiras e tudo estava um bafafá. Todo dia saía aquilo no jornal, então ele tomou aquilo como pretexto para dar uma aula de biologia em torno dos camarões e ficou seis meses lecionando camarões. Não porque os camarões dentro da ordem, vamos dizer, da estrutura total da ciência biológica sejam tão importantes assim, mas porque pedagogicamente convinha naquele momento. Então, isso eu estou mostrando para você, mas é como a estrutura da experiência educacional é totalmente centrada na pessoa do estudante e não na objetividade da disciplina que está sendo estudada. Está compreendendo? Do mesmo modo, as situações pedagóricas não são situações reais, são situações teatrais, montadas para simular uma realidade do mundo exterior. Não é isto? Então, por exemplo, você imagina a diferença do que é o estudo de história para um estudante de ginásio e o que é aquilo para um diplomata que esteja discutindo com o representante de uma outra nação um problema de fronteiras, por exemplo. Este diplomata tem que saber exatamente o que aconteceu de fato, quer dizer, quem chegou ali primeiro, quem demarcou a fronteira, etc, etc. Tem que saber tudo isso realmente. Está certo? Ele não precisa saber isso para passar de ano. quer dizer, quer dizer que o interesse dele, como está pressionado por uma situação real que ele não tem que resolver, então, se dirige diretamente ao objeto da ciência histórica, quer dizer, aos próprios fatos históricos. Está certo? No aprendizado, por exemplo, o professor pode recorrer a uma série de recursos de ficção para te explicar certas coisas. Quer dizer que se o que você souber da história não corresponder exatamente aos fatos, mas corresponder à ordem pedagógica escolhida, muito bem, você passa de ano. Então, durante esta fase existe, então, sempre a presença do elemento imitativo e teatral. E a única coisa real que existe ali é você mesmo, quer dizer, a sua necessidade psicológica, social, de você se integrar no meio, de você obter aprovação, etc, etc, etc. Este é o foco de tudo o que acontece. Está certo? Mas já na passada para a vida adulta, a situação realmente muda, porque o que as pessoas esperam de você é que você desempenhe certas funções realmente. Note que o que está em jogo já não é mais a sua aprovação social, quer dizer, se você obteve um emprego, é porque você já foi aprovado para aquele emprego, você não está mais em teste. Então, o que se quer agora não é que você demonstre a sua capacidade de estar naquele emprego, mas que você resolva os problemas reais que lhe foram colocados. Está entendendo? Por mais simples que seja o problema, por exemplo, você pode ser o faxineiro que cuida dos banheiros. As pessoas não querem saber se você é capaz ou se você não é capaz, elas querem que o banheiro esteja limpo. Se você é um sujeito totalmente incapaz, mas você conseguiu fazer aquilo, está ótimo. Quer dizer, não é você mais que está em julgamento, mas o efeito real das suas ações. Está entendendo? Isso quer dizer que o tratamento que as pessoas te dão vai se tornando progressivamente mais impessoal. Quer dizer, você já, agora, como você já tem um papel social definido, você passa a ser tratado já não como seu fulano, mas como representante daquele papel social. Está certo? Papel social que implica, então, certas obrigações. E o que as pessoas querem é que você cumpra aquelas obrigações que já estão definidas. por exemplo, se você consulta advogado, ele não está sendo testado se ele é capaz ou não de ser advogado. Claro que ele é capaz, tanto que ele já é. O que você quer é que ele trate do seu caso, vamos dizer, com objetividade e chegue ao resultado desejado. Não é isso? Então, ainda que, as relações pessoais não sejam suprimidas, elas passam para um segundo plano. Acontece que aquela fase de adaptação social, ela deixa marcas profundas nas pessoas pela duração dela. Quer dizer, praticamente, desde o instante em que você começa a sair de casa até o instante em que você é reconhecido como um cidadão adulto com direitos e deveres definidos, toda esta fase foi vivida em função do problema da adaptação. Ele diz, se as pessoas gostam de você ou não, se elas se aprovam ou não. Está certo? então, a longa duração desse processo faz com que esse critério de vida, que é o de buscar a adaptação, buscar a integração em grupos, tem uma função enorme na sua psique total e com que ela continue existindo mesmo quando ela não é mais necessária. mesmo porque o círculo social no qual você pode se integrar, a lista desse círculo social não termina quando você chega à idade adulta. Há outros grupos mais importantes com os quais você pode querer se comunicar. Mas, por exemplo, no caso, digamos, de uma militância política, você vai ter que adquirir uma linguagem, um conjunto de códigos que lhe permita falar com todos os demais militantes. Você quer participar agora de um outro diálogo que já não se dá mediante um encontro pessoal, mas que se dá, por exemplo, através das publicações do partido, do site do partido, etc. Você está convivendo com pessoas que você não vê mais, pessoas que estão longe de você. Então, você vê já. como você vai se integrar num meio social que você não enxerga como um todo, que só existe para você através da linguagem, falar do impresso. Então, você precisa conseguir certas habilidades linguísticas especiais que o identifiquem com aquele grupo. Você precisa aprender a falar como eles. Está compreendendo? E você tem que falar como eles de tal modo que a sua palavra escrita, digamos, numa carta ao jornal do partido, sem a sua presença física, o identifique como um membro daquela comunidade. Você vê que essas habilidades não são fáceis de adquirir? Aquilo que nós chamamos de alta cultura não é nada mais do que a integração num outro grupo humano. Matthew Arnold definia a alta cultura como aquilo que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos. Então, ao adquirir a alta cultura, você está tentando se integrar no grupo das pessoas que podem conversar a respeito do que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos. As pessoas que fizeram isso não estão mais presentes. Por exemplo, se você começa a ler os clássicos, aqui estou lendo Romero, Aristóteles, Goethe, etc., eles não estão presentes. No entanto, depois de você ler alguns livros, você começa a perceber que essas pessoas frequentemente se reportam umas às outras. Quer dizer, cada uma sabe o que as outras fizeram. E você só pode se considerar um membro desse diálogo na hora que você entende o que eles estão falando, em que você conhece todo o sistema de inter-referências ali. Então, é claro que este aprendizado é extremamente difícil comparado com todos os outros. Primeiro, porque você não tem os personagens presentes para lhe dar os sinais de se você está acertando ou errando. Claro que você pode ter um representante, digamos, um professor universitário que te orienta vagamente. Mas, vamos dizer, toda orientação que você possa receber de um professor é mínima, 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 em face da imensidão dos códigos que você vai ter que adquirir para isto. Esses códigos implicam, por exemplo, o domínio das línguas. Mas o domínio das línguas não é o mais difícil. O mais difícil é o domínio das inter-referências. Porque, ao longo dos tempos, os grandes escritores, os grandes filósofos, etc., estão continuamente se reportando uns aos outros. Quer dizer, é como se aquilo fosse realmente um diálogo onde todo mundo está sabendo tudo o que os outros falaram. Então, eles estão continuamente conversando de coisas que, para eles, são velhas já. E pior, não existe um meio de você graduar isso porque a conversa já está transcorrendo há milênios. não tem um jeito de você adquirir isso de pouquinho. Quer dizer, você vai ter que ler muitos livros, pensar muito, antes de você começar a perceber as conexões. Isto quer dizer que a sua entrada no mundo da autocultura é sempre desastrosa no começo. Ela é sempre feita através de erros monstruosos que você vai cometer. porque você, por exemplo, vamos supor que o primeiro livro que você vai ler para tentar adquirir uma autocultura seja, sei lá, você começa a ler Dostoiévski. Você não sabe do que Dostoiévski está falando. Você não sabe quais são as referências dele. você não conhece nem mesmo a sociedade onde ele estava vivendo concretamente historicamente e que certamente é um dos elementos que entram nisso. Porque embora ele esteja dialogando com a tradição mundial da literatura, ele está dialogando desde um certo lugar que ele também tem que ler em um certo lugar em um certo momento que ele também tem que levar em conta. Então, é claro que o seu entendimento daquela obra será inteiramente subjetivo. Você vai entendê-la em função de referências e de analogias que se referem exclusivamente à sua vida, ao que você conhece e que pode estar totalmente deslocado das referências que o autor tinha em vista. Então, é claro que todas essas primeiras experiências são sempre baseadas no erro. Quer dizer, numa interpretação subjetivista por assim dizer, provinciana. É nesse sentido que Jorge Luiz Borges dizia que para entender um único livro é preciso ter lido muitos livros. Quer dizer, que você penetra no mundo da autocultura depois de você ter adquirido uma massa gigantesca de informações e aquilo começa então, de repente, a fazer sentido para você porque você sabe do que as pessoas estão falando e quando elas estão se referindo umas às outras. explicitamente ou implicitamente. Por exemplo, vamos supor que você aprendeu um pouco de língua alemã e você fez um esforço desgraçado para você ler um poema de Goethe e na hora você acha que você entendeu tudo o que tem de alemão aí. Só que é o seguinte, quando ele fez esse poema, ele fez imitando um outro poema que foi escrito em grego dois mil anos antes. E que você, por mais alemão que você estude, você não vai perceber isso aí. Você só vai perceber quando você tiver lido outro poema. escrita em grego ou em árabe. Está compreendendo? Então, aí você entende do que ele está falando. Até lá, o seu entendimento é totalmente subjetivo e baseado apenas no significado que as palavras têm no dicionário. Tem um episódio interessante, o Paulo Rony, que era um grande filólogo húngaro, ele aprendeu muitas línguas sozinho no dicionário. E ele aprendia fazendo assim, ele pegava as obras importantes e ia tentando traduzi-las. É um método que eu também usei muitas vezes para fazer. E quando ele decidiu aprender português, ele pegou um poema, que acho que era um poema do Gonçalves Dias, e tinha lá a palavra rede. E ele foi procurar a palavra rede e achou vários equivalentes. E ele entendeu que a rede, essa palavra rede, se referia, vamos dizer, a um sistema de conexões. Como, por exemplo, se fala da rede de telecomunicações ou da rede de significados, etc, etc. E o poema estava se referindo a essa rede que você pendura entre duas árvores e deita em cima. E ele fez lá a tradução e achou que aquilo estava uma maravilha e só quando ele chegou no Brasil e viu uma rede e perguntou o que é aquilo ali. O pessoal falou aquilo é uma rede. Ele falou, putz, está compreendendo? Então, todo o nosso ingresso no mundo da auto-cultura é feito desses equívocos. Mas esses equívocos, é claro, são preciosos. em primeiro lugar, porque eles lhe permitirão medir a distância que existe entre os grupos sociais nos quais você já se integrou e que estão ao seu alcance, onde você pode conviver fisicamente, e este outro grupo, que é o do diálogo entre os grandes espíritos em todas as épocas. A distância é imensa. E aos poucos, quando você vai progredindo nesse negócio, você acaba vendo que todos os códigos, valores, critérios, etc., que existem nos grupos sociais que estão ao seu alcance e dos quais você participa diretamente, eles sempre se originaram nesta outra esfera. Tudo que existe a não ser o mundo que Deus fez, alguém inventou. Se não for nenhum ser humano, foi Deus. então isso quer dizer que hábitos, valores, critérios, sentimentos, cacoetes, etc., tudo que existe na sociedade imediata vem desta outra sociedade. Por quê? Porque essas pessoas se notabilizaram como grandes estudiosos, grandes artistas, criadores, foram eles que inventaram tudo. A sociedade, entre aspas, não inventa coisa nenhuma. Quando nós dizemos assim, por exemplo, a cultura grega criou outra ou qualquer coisa, você fala, quem é cultura grega? Isso aí é uma metonima. Alguém que estava lá dentro da cultura grega criou. Você pode não saber mais quem foi, mas alguém fez aquilo. Às vezes, um sujeito tem uma grande ideia e ela é adotada, é imitada, você não sabe mais quem inventou aquilo, não foi registrado ou inventa. Está certo? e dá a impressão de invento coletivo. Não confunda anônimo com coletivo. Tudo que se disseminou anonimamente, alguém começou a disseminar. A ação coletiva não existe, é uma metonima. Você tem que entender isso aí. se você pegar, se você pegar, por exemplo, uma manifestação pública, você imagina que temos uma passeata, um movimento de protesto e depois vir a polícia do outro lado e dar um cacete entre uns e outros, não houve nenhuma ação coletiva. Houve uma somatória de ações diferentes que só podem ter sido praticadas por indivíduos fisicamente distintos. Por exemplo, eu fui lá, cuspi no ouro do policial, ele me deu um cacete na cabeça. Então, do outro lado, um sujeito, sei lá, jogou uma bomba e a polícia deu um tiro nele. Quer dizer, são ações individuais que são, na maior parte do caso, são rastreáveis uma a uma e que compõem o efeito de conjunto. O fato de que muitos indivíduos nessas circunstâncias hajam impelidos por sentimentos que eles imaginam coletivos, não modifiquem nada o que eu estou dizendo. Essa história de psicologia das massas, o que é psicologia das massas? É psicologia de milhares de indivíduos que, num determinado momento, estão agindo de maneiras mais ou menos parecidas. Está compreendo? Quer dizer, o fato de que você tem uma mesma conduta repetida por milhares de pessoas não quer dizer que a massa por si seja um sujeito agente, uma entidade substantiva. Então, tanto que se você quiser agir ao contrário da massa, você pode. Se tem uma passeata indo para cá e você quer ir na direção contrária, mas você pode. O Bruno Tolentino me contou um episódio muito estranho quando ele estava na Argélia durante a guerra, estava tendo um tiroteio e estava a massa toda correndo, apavorada, fugindo do tiroteio e ele também, e de repente ele vê o Jean Genet, o escritor, andando calmamente na direção contrária. o Jean Genet tinha sido bandido na adolescência, já tinha dado e levado de mão de tiro, já estava acostumado com tudo que é porcaria, aquilo para ele não significava mais nada. Então, a massa estava em uma direção e o homem estava indo na outra sem se perturbar com aquilo. Então, sempre é possível. E isto mostra para você que a ideia de psicologia de massas é, sem dúvida, uma metonímia, é uma figura de linguagem, não corresponde a uma realidade. Então, aos poucos você vai vendo que todas as ideias, valores, critérios, etc., que estão presentes na sua sociedade imediata e nos seus grupos, eles têm uma origem remota em alguma ideia que alguém teve nas altas esferas do espírito. Essa ideia pode aparecer para você já totalmente degradado, estragado, mas se você rastrear você vai ver qual é a origem. E só quando você percebe esta origem é que você começa a entender as verdadeiras implicações dessa ideia. Por quê? Porque aí você sabe de onde ela veio, como ela se integrou na corrente histórica, quais as transformações que sofreu e quais são as possibilidades reais dela. Se você não fez isso, então o conhecimento que você tem dessa ideia é apenas um conhecimento de dicionário, é o conhecimento de uma palavra e não de uma realidade. Está compreendendo? Vamos supor, por exemplo, o sujeito que diz assim, eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias ideias, eu tenho minhas próprias opiniões. muito bem. Da onde ele tirou essa ideia? Ele ouviu milhares de pessoas dizerem a mesma coisa. Ele sabe que em determinado meio social é bonito você dizer isto. Isso lhe dá um certo prestígio. então, essa originalidade dele é inteiramente copiada. Agora, vamos ver da onde surgiu esta ideia de pensar com a própria cabeça. vamos rastrear historicamente. Daí você vai descobrir que até um certo momento da história ninguém se preocupava em pensar com a própria cabeça. Por exemplo, eles não se interessavam muito, nem sequer nem saber quem foi o autor de uma certa ideia. Eles queriam saber se a ideia era verdadeira ou falsa. Tanto que se você entregasse o livro para o sujeito ler um livro com a autoria totalmente falsa, quer dizer, vamos pôr, se está lá aqui um livro que foi escrito no século X e está lá atribuído a um sujeito do século III, o leitor não se incomodava com isso? Isso quer dizer que ninguém se incomodava em saber se uma determinada ideia era sua ou do vizinho. então é uma situação completamente diferente da de hoje. Hoje nós temos a extrema preocupação de saber a autoria das ideias. Por quê? Porque no curso dos tempos esse negócio de você se interessar por saber somente se a ideia é verdadeira e saber de onde ela veio acabou se revelando contra a produção sempre acabou criando tanta confusão tanta atribuição falsa que os caras falaram não, peraí vamos começar a datar os negócios começar a reconstituir qual foi a história quem disse o que antes quem disse o que depois está certo? Isto é uma coisa recente na história você veja que se as pessoas não se preocupam em saber quem teve uma ideia elas também não podem se preocupar e pensar com sua própria cabeça essa preocupação com a originalidade das ideias não começa evidentemente com a preocupação com a originalidade das suas próprias ideias mas com a origem das ideias que estão em circulação note que isto não apareceu antes do século XIII na Grécia tinha tido um começo disso aí por exemplo Aristóteles gostava de rastrear a origem das opiniões anteriores sobre os assuntos que ele estava estudando mas ele era um sujeito sozinho ele tinha essa preocupação não podemos dizer que na Grécia as pessoas se preocupassem com isso depois isso é apagado e volta depois por volta do século XIII então essa convicção tão comum hoje em dia essa frase que aparece na boca de tantas pessoas eu penso com a minha própria cabeça eu tenho minhas próprias opiniões etc etc não é uma coisa natural no ser humano isso aconteceu passou a acontecer historicamente a partir de um certo momento e não teria podido acontecer se não aparecesse antes esse negócio que se chama consciência histórica quer dizer se as pessoas não começassem a se preocupar com a história das ideias claro começaram a se preocupar com isso porque o diálogo entre os grandes espíritos de todas as épocas estava ficando confuso você está entendendo? você veja René Descartes na biblioteca dele não tinha mais de 100 livros e era um homem cultíssimo quer dizer ele leu mesmo esses 100 livros e praticamente os sabia de cor e com esses 100 livros ele tinha mais ou menos uma ideia das doutrinas das hipóteses em circulação no tempo dele mas se supõe que ele não tivesse 100 livros que ele tivesse 20 mil eu digo epa aí a coisa começa a complicar um pouco e se você não rastrear um pouco a história e você não anotar quem veio antes quem veio depois quem falou tal coisa quem falou todo você acaba se confundindo então isso quer dizer que o acúmulo de personagens vamos chamar de diálogo supratemporal começou a haver muitos personagens no diálogo supratemporal e aquilo começou a virar bagunça então as pessoas começaram a ter preocupação de rastrear de rastrear tchau 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 tchau